Hi there! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa live de correção de questões de língua inglesa. Eu sou a teacher Aline Serpa, sou professora de inglês aqui do DSO e estaremos juntos nesses próximos minutos para a correção de várias questões de concursos policiais. Teacher vai te passar algumas orientações importantíssimas, então papel e caneta na mão para você não perder nenhuma dica, ok? Ok? Começando aqui na nossa primeira questão, eu já te passo uma orientação de ouro para a resolução de prova de língua inglesa. Eu sugiro que você sempre comece pela leitura dos enunciados. A partir da leitura do enunciado é que você vai saber como abordar o texto. Muitos enunciados te direcionam exatamente para qual trecho do texto você precisa ir, qual parte ali do texto você precisa analisar. Então, nessa questão número 1, por exemplo, nós temos o seguinte. In the sentence, you should also reduce the amount of time you and your family spend sitting down. Então, nessa frase, Aqui, a Tietchan fez um recorte do texto exatamente trazendo o trecho que você precisa analisar. Se a questão pede para você analisar este trecho aqui, você não precisa fazer a leitura do texto todo, right? Você precisa analisar este trecho. Então, sempre comece pela leitura do enunciado. Muitas vezes, ele já te direciona e você otimiza seu tempo, o que é muito importante. É o que a Tietchan sempre fala. Fazer concurso não é só sobre achar a resposta correta. É achar a resposta correta no mínimo de tempo possível, right? Então, aqui, essas palavras, elas são equivalentes em significado a Na verdade, tendo este enunciado e a frase aqui, A Tietchan até trouxe aqui o trecho, mas você nem precisava fazer a leitura desse trecho no texto, porque o próprio enunciado já vai te entregar tudo o que você precisa saber. E essa questão aqui é uma questão de modal, tá? No caso, o nosso modal aqui é o should. O que será que esse should indica? Vamos lá, o que são os verbos modais? Nós já tivemos live aqui sobre isso. Os verbos modais são verbos que acompanham verbos principais. No caso, o should aqui, ele acompanha o verbo principal reduce. E os modais, eles indicam permissão, possibilidade, proibição, conselho. Alguns exemplos de modais aqui que são bem famosos na língua inglesa. Should, can. Acho que o can deve ser o modal mais famoso de todos, né? Could, must, may, might. Então, esses aqui são alguns exemplos de modais. Eles são palavras muito recorrentes na língua inglesa. E a orientação da teacher é Estude os verbos modais. Saiba o que eles indicam, o que eles significam, como eles podem ser usados nas sentences. Porque essa aqui foi uma questão de modal. Mas mesmo que não caia uma questão direta de modal na sua prova, É muito provável que modais apareçam nos textos. E você entender o significado dos verbos modais ajuda muito na sua compreensão textual. Combinado? Então, vamos lá. Vamos entender aqui esse trecho e as alternativas. O nosso trecho completo, a Tietchan trouxe aqui, é até bom pra gente treinar o vocabulário também, né? Não só você deve tentar aumentar seus níveis de atividade, Mas também deve reduzir a quantidade de tempo que você e sua família passam sentados. Então, you should reduce. Ele equivale em significado a It is mandatory. Aí, olha só, palavras importantes. It is mandatory that you reduce. É obrigatório que você reduza. It is impossible that you reduce. É impossível que você reduza. Então, se eu falo, olha, você deve tentar aumentar seus níveis de atividade. Você também deve reduzir a quantidade de tempo. Eu estou dizendo que é obrigatório, que é impossível, opcional, improvável ou aconselhável. A nossa alternativa correta é a letra E. É aconselhável. O modal should, e aí eu vou aproveitar pra complementar aqui, tá? Já vou te entregar o sinônimo do modal should, que é o modal ought to. Eles são usados pra recomendações, conselhos. Ele tem esse significado de deve, mas é um deve assim de, olha, você deveria fazer tal coisa. É bom que você faça tal coisa. É um conselho que eu te dou, né? É uma recomendação. Quando nós dizemos, It is mandatory that you reduce. É obrigatório que você reduza? Ficaria desse jeito aqui. O obrigatório seria You must reduce. Você tem que reduzir. Ou eu poderia dizer também You have to reduce. Você tem que reduzir. Se eu usasse o modal must ou a expressão have to, Esses aqui indicam que é obrigatório. It's mandatory. É possível que você reduza? O possível já seria You may. You may ou You might reduce. É possível que você reduza. Os modais may e might estão ali na listinha de modais que podem ser usados pra indicar possibilidade. É opcional que você reduza. You can reduce it or not. Aí você poderia dizer You can reduce it or not. Você pode reduzir ou não. É opcional. Aí eu colocaria o or aqui pra indicar que isso é uma opção. É improvável. Eu poderia dizer You probably won't reduce. Eu poderia usar aqui o probably. Você provavelmente não irá reduzir. Né? It is advisable. Como a Tietchan te disse, você pode usar tanto o modal should quanto o modal ought to. You should ou you ought to reduce. Ok? Então a nossa alternativa correta aqui é a letra E. Lembre-se, modais são muito importantes na língua inglesa. Number two. Do you remember? Você se lembra que a Tietchan disse que é importante você começar a leitura pelo enunciado? Pois é. Então aqui nós temos um texto. And now, RoboDoc. E agora, o robô médico. Doc é a abreviação ali pra doctor. Né? O robô médico. Olha quantas palavras parecidas com o português, né? Se você tá aí pensando, poxa Tietchan, eu tô aqui assistindo sua aula, mas tô bem aqui imaginando que eu tô zerado em inglês. A língua inglesa também tem origem na língua latina, assim como o português. Então não desanime aí, tá começando agora? Existem muitas palavras que são parecidas com o português. Olha isso. Um robô na Califórnia performa sua primeira cirurgia invasiva num paciente humano, né? E aqui o RoboDoc. Beleza, fiz a leitura do meu título, eu vou vir aqui pro meu enunciado. Você se lembra? Eu não vou fazer a leitura do texto agora. Eu vou primeiro saber o que o enunciado pede de mim, e a partir do enunciado, eu vou voltar no texto procurando a minha resposta correta. Então aqui eu quero saber. Esse método standard significa Primeiro eu vou mostrar o que cada alternativa significa. Ok, já entendi as alternativas? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma busca de palavras-chave. Se eu quero saber o que significa esse standard method, eu vou voltar no texto e vou tentar encontrar essas palavras-chave. Então eu vou fazer aqui o que a gente chama de scanning. O que é o scanning? É uma busca de palavras-chave, onde você não tem que ficar parado tentando entender tudo do texto. É como se você estivesse fazendo um caça-palavras. Onde eu vou encontrar essa palavra que está ali? Olha, Já encontrou no texto? Standard method. Consegue visualizar ali? Só olhando o texto ali rapidinho. Não é para você parar fazendo leitura detalhada. É para você fazer um caça-palavras. Olha onde está o nosso standard method. Então se eu encontrei a palavra-chave do enunciado aqui, muito provavelmente a minha resposta estará aqui. Tudo bem, eu tive que passar por tudo isso aqui, mas eu não passei por esse trecho fazendo uma leitura detalhada. Eu passei por esse trecho fazendo busca de palavras-chave. Então agora, vamos ver o que esse trecho traz para a gente. Tietchan destacou aqui de vermelho. E o que isso significa? O método padrão é enfiar uma ferramenta de corte no fêmur com um martelo manual. Então, standard. Você já viu essa palavra? Não é uma palavra tão incomum. É uma palavra, inclusive, bem comum. É até usada no português standard. O que é standard? É o padrão, é o comum. Então, o standard method, o que ele significa? A posição de pé, a teoria mecanizada, o procedimento usual, ou a maneira extraordinária? Aí você pensa o seguinte, lá no título eu estava falando de um robô que performou, que fez uma cirurgia invasiva pela primeira vez num ser humano, que era um robodoc. O robodoc, ele não faz parte de um método que é standard. Certo? Então, o que seria o standard method? É the usual procedure, o procedimento usual. Standard, aí a teacher trouxe um print aqui, um print, a teacher trouxe um print pra gente, lá do Cambridge, dictionary, dictionary, já indiquei esse dicionário diversas vezes por aqui, indico ele mais uma vez. Lá no dicionário Cambridge, você encontra a tradução das palavras, existe a possibilidade de você fazer a busca em inglês português, tá? Então, o que é standard? É um adjetivo muito famoso na língua inglesa, que significa padrão, comum, usual. Então, o standard method é o procedimento usual. Detalhe, se você já conhecesse esse vocabulário, essa palavra, standard, você já conseguiria associar, olha, o método padrão, é o método usual, é o procedimento usual. Você já conseguiria até chegar na sua resposta correta, ok? Let's go to the next. Number three, nós temos aqui uma tirinha. Teacher, mas eu nunca vi tirinha aí na prova que eu quero fazer, né? Mas, mesmo que na sua prova nunca tenha aparecido uma tirinha, pode aparecer, e mesmo que não apareça, pense o seguinte, é importante você resolver questões de inglês dos mais variados tipos para você ganhar vocabulário também. Inclusive, você sabe que a Teacher super indica que você faça a leitura dos mais variados tipos de textos da língua inglesa, e por que não tirinhas? Você aprende muito vocabulário com tirinhas, você treina estruturas que você já aprendeu, quer só ver uma coisa? O que a gente acabou de falar na questão número um, sobre o should? Que o should indica conselho, recomendação, não é? Então, quando você pega essa tirinha, a primeira sentence que você tem ali, olha, é you should exercise. Agora, você já sabe o que o should significa. Se eu te digo you should exercise, você deve se exercitar, você deveria se exercitar. Eu estou te dando um conselho. Então, olha que interessante, tirinhas, mesmo que não seja o estilo da sua prova, da sua banca, elas são uma excelente fonte de aprendizado, tanto de vocabulário, quanto de estruturas da língua inglesa. Tá bom? Então, dica para a resolução de tirinha, uma orientação importante. Quando você está resolvendo questão de tirinha, é interessante você observar os elementos não verbais. É importante você analisar os desenhos, se tiver mudança de cenário, mudança de personagem, rosto, tá? Então, tudo isso conta bastante. E aqui nós temos o seguinte, according to this cartoon, the, de acordo com essa tirinha, o, ou a, então vamos ver aqui a conversa. Nós temos a conversa entre uma minhoca e uma galinha. A minhoca diz o seguinte, you should exercise, você deveria se exercitar. Aí a galinha pergunta, why? Por quê? Né? A minhoquinha responde, it makes you feel better. faz você se sentir melhor. E a galinha pergunta, how? Como? Aí a minhoquinha responde, I guess it's the endorphins. Eu acho que são as endorfinas. Aí a galinha, hum, aí olha só, que ela já está conversando com a outra. E foi assim que eu inventei o burrito de endorfina. Então, olha, na verdade ela não entendeu muito bem, né? Olha, eu acho que são as endorfinas. Ah, e foi assim que eu inventei o burrito de endorfinas. Na verdade, o que ela queria? Ela queria se sentir bem, né? Só que ela não pegou aqui direito o conselho, não entendeu muito bem. Então, de acordo com essa tirinha, Vamos ver o que cada alternativa significa. Warm é a minhoca e chicken é a galinha, tá? Então, a letra A, warm exercises regularly, a minhoca se exercita regularmente, de acordo com essa tirinha. The chicken enjoys exercising, a galinha gosta de se exercitar. The chicken doesn't like burritos, a galinha não gosta de burritos. The worm doesn't think that endorfin is good, a minhoca não acha que endorfina é boa. Chicken won't take the worm's advice, a galinha não seguirá o conselho da minhoca. E aí, depois do que a gente leu, do que a gente analisou aqui nas alternativas, o que você marcaria? Qual resposta você marcaria aqui como a correta? A nossa alternativa correta é a letra E. A galinha não seguirá o conselho da minhoca. Gente, o que acontece aqui? Nesse desenho, então, a minhoquinha sugere que o exercício é benéfico. Por quê? Porque ele faz você se sentir melhor. Então, isso implica, né, que o exercício leva à produção de endorfinas. E as endorfinas, gente, elas frequentemente são associadas com uma sensação positiva. Certo? Então, a galinha, em resposta, ela interpreta isso de uma forma humorística, né, como se as endorfinas fossem um ingrediente, levando à suposta invenção aqui do burrito de endorfina. Então, não há indicação que a minhoca se exercita regularmente, né, porque aqui ela simplesmente defende o exercício. A gente não pode afirmar que ela se exercita regularmente. Da mesma forma, a gente não pode falar que a galinha gosta de se exercitar, porque a minhoquinha está tentando convencer. Ela pergunta, olha, como? Por quê? Né? Então, você vê que ela não está muito à par ali. É... A galinha não gosta de burritos? Gente, é que ela fala que ela inventou burrito de endorfina. Eu não posso dizer que ela não gosta. A minhoca não acha que endorfina é boa? Sim, ela acha, né, tanto que ela fala, olha, faz você se sentir melhor. Eu acho que são as endorfinas. E aí a letra E, a galinha não seguirá o conselho da minhoca, porque ela levou ali para um outro lado, né, ela inventou o sanduíche de morfina. Aliás, o burrito de endorfina, ok? Então aqui, letter E, a galinha não seguirá o conselho da minhoca. Ela foi para a parte ali de burrito de endorfina, ok? Number four. No número quatro, nós temos aqui, no trecho do segundo parágrafo, despite the declining trend observed in recent years, a palavra despite introduz uma. Gente, aqui a Tietchan fez um recorte do texto também, tá? O segundo parágrafo é esse aqui. Então o texto diz o seguinte, 2010 census shows Brazil's inequalities remain. O censo de 2010 mostra que as desigualdades do Brasil permanecem. Então o despite, isso aqui é uma questão de conectivos. Se você acompanha as lives da teacher, as correções, né, você sabe que a teacher sempre diz que conectivos é um tópico muito recorrente nas provas, que é importante você saber a tradução mesmo dos conectivos, o que eles significam, a categoria a qual eles pertencem. Por exemplo, você precisa saber identificar se determinado conectivo é da categoria de adição, de contraste, de conclusão, né? Aqui nós temos vários de causa, alternativa. Tudo bem que na hora da prova, quando cai uma questão desse tipo, a palavra despite introduz o quê? Alternativa, condição, ressalva, conclusão ou causa. Quando você chega aqui no texto, a palavra despite está aqui. O conectivo, ele indica uma relação entre ali as sentenças que ele está ligando. Se você faz a leitura do trecho aqui, você até consegue entender essa relação. Se é uma relação de alternativa, de condição, de ressalva, de conclusão, você até consegue. Mas se você já sabe de cor o significado, se você já sabe que é uma questão recorrente, se você já sabe de cor, você nem precisa perder tempo lendo o texto, lendo o trecho, o texto. Se você já sabe o significado de despite, a categoria a qual ele pertence, você nem precisa consultar o texto, tá? Mas a Tietchan trouxe aqui, né? Esse aqui é o recorte, ele mais definido. The results of census 2010 showed that income inequality is still very strong in Brazil, despite the declining trend observed in recent years. Os resultados do censo 2010 mostram que a desigualdade de renda ainda é muito forte no Brasil, apesar da tendência de queda observada nos últimos anos. O despite, ele significa apesar de. Ele indica o quê? Então, uma alternativa, uma condição, uma ressalva, uma conclusão, ou uma causa. Se nós interpretarmos esse trecho, nós temos o seguinte, ok, aqui mostra que inequality is still very strong. A desigualdade de renda ainda é muito forte no Brasil, né? Income inequality. E aí, tendência de queda observada. Isso está indicando uma relação de quê? Então, introduz o quê? Esse despite. Ele introduz uma ressalva, tá? Ele é um conectivo famosíssimo de contraste. Conectivos de contraste são os conectivos mais cobrados nas provas em geral. Não significa que você não deva estudar as outras categorias. É claro que você deve, até porque conectivo é palavra super recorrente na língua inglesa. Você nunca vai pegar um texto que não tenha ali um conectivo. Isso é raríssimo de acontecer. Talvez ali uma tirinha muito pequenininha, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, o mais comum é que você encontre conectivos. São palavras recorrentes na língua inglesa que você precisa conhecer mesmo que não tenha uma questão direta na sua prova. E é muito provável que tenha, porque conectivo aparece muito nas questões. E os conectivos de contraste merecem um destaque ainda mais especial, porque eles são muito recorrentes. Ok? Então, a nossa alternativa correta, letra C. E agora, a nossa última questão. vamos encerrar aqui de uma forma bem divertida com tirinha, com um cartoon aqui, né? According to this cartoon, penguins are sort of responsible for air pollution, icy cold winds, high birth rates, global warming, glacial temperatures. Então, aqui nós temos a tirinha Oh Shirley, I am so hot for you. My heart is on fire and I'm burning with desire. The real reason the ice caps are melting. Então, aqui de acordo com esse cartoon, os pinguins são meio responsáveis por a poluição do ar, os ventos gelados e frios, altas taxas de natalidade, aquecimento global, ou temperaturas glaciais. Gente, olha só, então os pinguins, aí você vai, né, linkando com o seu conhecimento de mundo. Os pinguins, eles vivem ali em lugares gelados, eles, olha, nós temos um coraçãozinho aqui, né? Então, ele está se declarando para ela. E esse trechinho significa Oh Shirley, estou tão apaixonada por você, meu coração está em chamas e estou queimando de desejo. A verdadeira razão pela qual as calotas polares estão derretendo. Então, aqui fala que essa é a verdadeira razão pela qual elas estão derretendo, porque ele está ali, né, todo apaixonado se declarando para ela. Então, os pinguins, eles são meio responsáveis pelo quê? Qual alternativa você marcaria aqui? Eles são responsáveis por global warming, pelo aquecimento global. E é, então, a nossa alternativa correta, letter C. E nós chegamos ao final da nossa live de correção de questões de inglês. Espero que você tenha aprendido bastante vocabulário, recordado aí orientações valiosíssimas. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, siga a Tietchan também lá no Instagram, arroba inglês para concursos para mais orientações. Thank you very much. I'll see you soon. Bye! Bye!